Santandro Lócio Caso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair E no tiro se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Repetir, engolir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Se ferir, iludir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Se ferir, iludir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz a gente se servir Engolir, repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais